Não só profissionalmente, espiritualmente, socialmente, mas também nos seus aspectos íntimos. Mas é só uma possibilidade. Como se fosse uma sanfona, você pode casar, esticar a sanfona e descasar. Voltar a sanfona para o estado natural. É o caso do Cícero, né? Casou quatro vezes. Sanfoneiro, hein? É uma música, senhoras. Que sanfoneiro, hein? Seu Raimbaldo, eu vou ver, tá vendo? Se fuga, hein? E Luiz Gonzaga, hein? Pois é, Luiz Gonzaga que deve ter ensinado. É, eu tive a oportunidade. Quatro? Quatro vezes. É o primeiro aos 24 anos, foi um casamento mesmo, com direito à lua de mel, velho e grinalda, tudo. E os outros não foram? Você não considerou? Os outros, não, considero sim, porque eu acho que uma vez que você juntou, tá morando juntos, foi casamento também. Não teve lua de mel? O segundo? Teve, o segundo, o terceiro, o quarto. Aí quando a pessoa tenta, teve, mas eu sou o segundo. E quem sabe daqui a pouco eu tô indo pro quinto. Mas é, foram... Você tá solteiro agora? Tá disponível? Mais ou menos. Você depois de dois anos que acaba a paixão, se você estudar, se você junto... A paixão dura só dois anos? Um ano e sete meses. Dois anos e sete meses. Olha... Porque o amor incondicionado... Fala, meu amor. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô há sete anos. Eu continuo amando a pessoa da mesma maneira. Mas vocês se renovam, isso é ótimo. É isso que eu quero que vocês continuem. Lógico. Vocês se renovam, mas... Tem dia que eu sou neném, tem dia que eu sou uma velha, tem dia que eu sou uma coisa maravilhosa, tem dia que eu sou uma dança de... Creu, 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 creu. Tudo. Mas, Hebe, aquele pular de cerca que você falou que aconteceu... E, Hebe... A Elza é uma solista, achou-se um maestro. É, achei. Ficam tochando. A sua maestra é só coadjuvante. E, Elza... Fazendo orquestra. E, Hebe, aquele pular de cerca acontece, por quê? Porque passou esse tempo da paixão, em vez de o casal tá renovando aquela paixão, ele prefere procurar fora, em vez de tá renovando ali mesmo. Se ele não renovar, ele só vai tá mudando de sep, mudando de casa pra casa e não vai acontecer essa renovação. Escute, os dois tão quietinho ali, a Mônica e o Egípcio. Vocês resolveram casar depois dos 30, por quê? Foi antes. Ah, foi antes? Foi. Eu casei com 17 anos. Ô, Júlia, e tão casado até hoje? Sim, fizemos semana passada 17 anos de casado. Olha, que lindo! E o dia 2 de julho faz 20 anos. Olha! E vocês continuam se amando ou dura dois anos e sete meses? Eu acredito que, ao passar dos dias, tá ficando mais intenso. Será que você se renova que nem a Elza? Um dia é bebê, outro dia ela... Um dia é crel. Crel. É, eu acho que tem que ser, né? Eu acho que... Tem que ter muito crel, meu amor. É, todo dia é um novo dia. Eu acho que... É o que ela falou, a gente tá sempre renovando. Eu acho que todo ano... Vocês nunca pensaram em separação? Não. Ah, já pensaram? Já tivemos alguns problemas. Não vou te dizer que nesses 17 anos casados, né? A gente... Claro, claro. Passou por alguns problemas, lógicos. É, tanto afetivos... Mas não traição, né? Não. Não. E acontece... Você, Mônica, você perdoaria uma traição? Que tá muito na moda perdoar as esposas com aquelas caras de pamunha, no lado do marido, né? Eu já disse várias vezes aqui que eu adoro ouvir o povo falar. Vamos ver o povo. Oi, Abby, tudo bem? Meu nome é Cristina, eu tenho 32 anos, nunca fui casada. E eu acho que, assim, a mulher tem que ter independência financeira primeiro. E eu não tenho, assim, desespero em casar e acho que não é necessário isso. Eu quero casar depois dos 30. Hoje em dia, aos 30 anos, é uma idade ideal pra mulher casar. Sou a favor de casar antes dos 30. Eu sou contra. Sou a favor, sou louca pra casar, não vejo a hora de se casar logo, fico cutucando meu namorado. E aí, quando, hein? Me casei depois dos 30 anos, me casei aos 34. Ah, eu acho que tá errado, sim. Porque a mulher tem que aproveitar a vida primeiro, não é? A faculdade, o bom emprego, mas lá dá nem tanto. Eu acho que você tem que namorar bastante, mas não tem idade pra casar. Se você começou a namorar cedo, acho que você consegue casar cedo também. Você gosta de casa. Eu acho que eu quero aproveitar um pouco mais da vida. Por isso que eu casei bem tarde. Eu acho que é importante, assim, curtir, saber de tudo pra depois, então...